Hoje eu vou te mostrar como que foi o lançamento da Umbrelone e foi um sucesso, pessoal. Eu tô muito feliz com tudo que aconteceu e vou mostrar pra vocês aqui. Eu sei que eu tô há um tempinho sem postar vídeo aqui no YouTube, mas por quê? Depois do lançamento, cara, eu fiquei muito doente. Eu acho que o lançamento tá me consumindo tanta energia que eu simplesmente dei uma apagada, assim, né, depois do lançamento. Mas mesmo assim foi muito legal e no vlog de hoje vou falar sobre isso. Só que temos duas coisas pra fazer antes. A primeira é que um cliente nosso, o Matheus, cliente muito grande, por sinal, cliente muito bom, ele tá fazendo nesse exato momento um lançamento na Umbrelone. E aí ele abriu o carrinho agora, então o volume de vendas tá muito grande. Então a gente tá com a equipe aqui de prontidão pra auxiliar, pra que não haja nenhum erro e tal. Então isso tá muito legal. E a segunda coisa é que nesse exato momento, hoje, dia 25 de novembro, começa oficialmente o projeto Ian Maromba. Pela milésima vez, eu já comecei e parei a academia várias vezes, porque não é algo que eu gosto tanto. Eu gosto mais do tênis. Só que o que acontece? Eu tava me machucando muito e eu tava emagrecendo muito também, né? Então eu precisei voltar. Só que se eu voltasse sozinho, eu sei que eu iria parar de novo. Então agora eu tô com a ajuda profissional, né? Tanto na parte da alimentação, dos treinos e tudo mais, pra que realmente eu continue e me faça acontecer. Então vamos lá treinar. Depois eu volto ali pro computador e mostro pra vocês como que foi o lançamento da Umbrelone, que foi um sucesso, de verdade. Tô bem feliz. Vamos pra lá. Bom, cheguei do treino. Tô todo quebrado. Quando a gente fica muito tempo sem treinar, tudo dói, né? Até acostumar de novo. Mas falando um pouquinho do lançamento da Umbrelone, cara, foi muito legal. O que a gente fez? A gente fez uma live, né? Como eu já falei pra vocês. E em paralelo à live, a gente fez tipo uma social na casa de um amigo meu, aqui em Curitiba. E a gente juntou uma galera lá e tal. E foi bem da hora. Eu vou até colocar uns vídeos aqui. Olha só como que foi. Então o pessoal fez uma bagunça ali. Foi muito legal porque muita gente postou a Umbrelone, né? Nos stories e a gente ganhou muito seguidor. E também muita gente se cadastrou. Nesse exato momento a Umbrelone está com quase 400 clientes, cara. E olha só, tem uma semana que o negócio está ativo. Então isso é muito bom. Tô bem feliz. Só que agora tem que trabalhar, né? Agora é a hora em que realmente o trabalho começa. Porque o lançamento aconteceu. Só que agora a gente precisa se destacar com um ótimo suporte, a gente vai se destacar com ferramentas diferentes, né? Ferramentas novas ali, coisas que só a gente vai ter. E com um bom produto, né? A plataforma precisa rodar bem. A plataforma precisa ser rápida, com segurança. As pessoas precisam sacar o dinheiro e chegar rápido. Então tudo isso são coisas que a gente tá fazendo e tá funcionando super bem. Vou até mostrar aqui pra vocês. Olha só. Essa daqui é a aba de admin nossa. Então olha só, já estamos com 311 clientes ativos e 53 pendentes, né? Que tá faltando algum documento, alguma coisa do tipo e alguns rejeitados. Esses rejeitados são aqueles que, como eu coloco, é documento falso ou, por exemplo, vem com gracinha. Ou, enfim, gente com a documentação errada, entendeu? Mas são números muito bons pra uma plataforma iniciante, né? Então eu tô bem feliz com o resultado. Agora a gente vai lançar coisas novas, cara. Agora a gente tá na missão de realmente lançar ferramentas que só a gente tem. Vocês vão ver em breve e eu vou divulgar aqui pra vocês. Olha aqui, tô abrindo o Figma, que é onde a gente desenha as telas, né? Então o pessoal já tá trabalhando aqui, ó. Todo mundo tá aqui, ó, online. Porque a galera já tá fazendo algumas telas, algumas funcionalidades que vão ser realmente revolucionárias no mercado. Eu te garanto. Qual que era a nossa estratégia? Primeiro, fazer o básico bem feito. Então tudo que é básico. Dashboard, área de membros, tudo que as outras plataformas já tem, a gente tinha que ter. Então agora a gente já tem. Então nesse segundo passo agora, vem a construção de coisas que só a gente tem. E é isso que a gente vai fazer agora pro final do ano. Beleza? Inclusive, se você já vende na internet, se você ganha dinheiro vendendo infoproduto, produto físico, coisas do tipo, eu vou deixar um link aqui embaixo. Entra nesse link e se cadastra, porque daí o nosso time comercial vai entrar em contato contigo, vai fazer o teu cadastro na Umbrelone e vai colocar um gerente de contas pra você. Vai te auxiliar em você vender mais, né? Ganhar mais dinheiro do que você já ganha e migrar os seus produtos pra cá. Tem muita gente querendo migrar pra Umbrelone, mas fala, ai, dá muito trabalho tirar meu produto de plataforma A pra jogar pra Umbrelone e tal. Não tem problema, tá? A gente tem um time interno que migra os produtos pra você. Então a gente pega o teu produto que tá lá na plataforma A e traz aqui pra Umbrelone. A gente coloca banner pra você, coloca as aulas, deixa perfeito só pra você pegar o link do checkout e vender, tá bom? Então você não vai ter trabalho nenhum com isso, nada, 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 nada. Seu trabalho vai ser vender, fechou? Deixa o resto com a gente. Só que agora antes de continuar o trabalho, a gente vai comer. Cara, eu fechei uma consultoria com nutricionista e tal, porque agora eu realmente vou pegar o shape e eu tô tendo que comer muito, 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 sério. Eu não tô aguentando o tanto que eu tô tendo que comer. Só que é aquele negócio, né? Se eu não comer direito, não vai adiantar nada eu, por exemplo, treinar todo dia. Enfim, eu preciso usar o negócio direito pra eu ter resultado. Então é isso que eu vou fazer. E como eu já mostrei pra vocês, a gente contratou a tia Rose. E olha só, ela faz tudo, pessoal. Tudo, tudo, tudo. Então ela pega a receita que o nutricionista passa e faz ali a nossa dieta, né? Então agora é hora de comer um sanduíche de frango com uma saladinha de fruta, coisa do tipo. E tem também aqui aveia, enfim. Agora vem, rapaziada, agora vem. Chega de ser frango. Sabe quando eu vi que eu precisava mudar, cara? Que eu precisava realmente ficar forte? Quando eu fui jogar tênis esses dias com um amigo meu. E aí o professor dele falou, ah, você tem quantos anos? Porque esse meu amigo tem 17 anos. E ele joga muito, né? E aí meu professor falou, ah, você tem quantos anos? Você é da idade do Gustavo? Falei, pô, professor, meu sonho. Só acrescenta mais 10 anos aí na conta. Aí eu falei, pô, essa minha cara aqui não dá, velho. Na verdade eu até gosto de parecer novo, né? Não sei vocês aí que são... Tem um biotipo parecido com o meu. Só que não é algo que me incomoda. Eu não me incomodo com o meu corpo. Eu só quero realmente, pô, me sentir melhor ainda, né? E principalmente agora que eu tô criando essa empresa. Tô tendo muita reunião com empresário. Opa, cai não. Tô tendo muita reunião com empresário, com gente do mercado. Gente grande, assim. Então querendo ou não, a forma que você se posiciona, ela é muito importante, né? Ainda mais que eu tô trabalhando de casa e tal. Tipo assim, eu não faço reunião com essa roupa. Quando eu vou fazer reunião, quando eu vou ter algum contato com um cliente, eu troco de roupa. Coloco ali uma Ricarda Almeida. Coloco uma roupa legal. Por quê? Porque eu já tenho um rosto jovem. Então se eu me posiciono ainda com esse desleixo, as pessoas não vão dar credibilidade. Por exemplo, a Umbrelone é uma plataforma onde, de certa forma, a gente cuida do dinheiro de vocês, né? Você vai vender ali. Então é uma empresa que tem que ter responsabilidade. Então você precisa se posicionar dessa forma também. Eu tô desse jeito aqui porque eu acabei de chegar da academia e porque também, pô, eu tô aqui no YouTube. O YouTube é isso, o dia a dia aqui e tal. Só que na prática, você precisa cuidar da tua imagem, né? Você precisa cuidar da forma que você se posiciona. Porque, querendo ou não, as pessoas julgam pela aparência. E não necessariamente a aparência física, tá? Se você é bonito ou feio. Isso ajuda também, óbvio. Mas a aparência de cuidado, né? Pô, como você se veste, como você se cuida, como você penteia teu cabelo e tal. Então isso, na prática, faz muita diferença. Então eu vou, inclusive, tomar um banho, colocar uma roupa legal ali. Porque daqui a pouco tô cheio de reunião. A gente tá arrumando o nosso time comercial. Então tá com várias reuniões com possíveis clientes, coisas do tipo. E eu tô participando de todas, né? Então tá sendo uma jornada interessante. Só que mudando de assunto completamente. Tava trabalhando lá de casa. Só que, cara, não tava performando. Às vezes você ficar em casa muito tempo sozinho ali no computador é ruim. Então tô indo lá pro Arthur. Que é, inclusive, onde foi essa inauguração da Umbrelone, né? Amigo meu. E a gente vai trabalhar de lá. A gente tá com vários projetos legais. Principalmente dos novos clientes da Umbrelone. Tem muita gente já vendendo aqui. Tem muita gente fazendo lançamento. Então tô bem feliz que o negócio tá andando, sabe? O negócio tá indo de forma natural. Ainda mais agora que a gente vai começar a lançar coisas novas. Coisas que só a gente tem. Então deixa focar aqui no trânsito. Que eu tô chegando lá no Arthur e eu mostro pra vocês. Chegamos aqui na casa do Arthur. Tava falando pra galera como que foi o evento aqui enquanto eu tava fazendo na live do lançamento. Demorou pra chegar, né? Aí o cara se emocionou no evento. Ficou três horas de live. Mas foi legal, né? O evento. Foi massa. Divertivo. Ó, ele mora aqui. Olha o lugarzinho que ele mora. É ruim, né? Em frente ao Parque Bariguí aqui de Curitiba. E aí hoje tô aqui com ele porque a gente tá trabalhando aqui um pouco. Ficar lá em casa sozinho não é bom, não. Tá meio doente ali, mas o bom de trabalhar na internet é isso, né? Tá meio doente, mas você trabalha. E olha que legal. Nossa equipe tá toda online trabalhando, ó. O Iagão, que é o nosso designer, tá montando aqui umas postagens, algumas coisas pras nossas redes sociais, né? Porque a gente vai ter... A gente já tem um comercial de forma ativa, né? E temos que também construir esse comercial inbound, que é onde a gente... Que os clientes vêm até a gente, né? E o posicionamento da internet é muito importante. O meu canal no YouTube, o nosso perfil nas redes sociais. Inclusive, tô aqui com o Arthur. Ó, tô aqui. Antes de tudo, tava aqui com o João, que é o nosso comercial. A gente já tá fazendo algumas captações. E o que é que a gente tá fazendo aí, Arthur? A gente vai testar o suporte aqui agora. É. Já tá funcionando 100% também. É, uma das coisas que a gente preza muito na Umbrelone é o suporte, né? A gente quer que o nosso cliente tenha um suporte rápido e eficiente. Então, o que é que a gente adicionou? No próprio site, você tem uma abazinha aqui do lado pra você conversar com o nosso suporte, né? De forma ao vivo. E o legal é que esse chat aqui, ele não é robotizado. É um ser humano mesmo, é uma pessoa do nosso atendimento que tá ali agora, ao vivo, falando com você. É, você tá me respondendo já na hora que tá funcionando. É, tá funcionando. A gente testa essas coisas aqui sem avisar ninguém, né? É, sem avisar o time, pra ver se tá rápido, pra ver se tá... Por que que a gente faz essas coisas, né? Porque eu, como eu já rodei muito tempo, né? Como eu já trabalho com marketing há muito tempo, eu sei que o suporte é uma coisa que muitas plataformas pecam. E eu não quero que isso seja um problema na Umbrelone. Então, obviamente, a gente sabe que vão ocorrer problemas, que algum outro cliente vai ter alguma dificuldade. Isso é normal, né? O fato, o importante é que a gente esteja lá pra ajudar o cliente, pra resolver o problema dele. E aí, a gente tá arrumando isso. Tanto no próprio site, quanto pros clientes que já rodam algum volume financeiro, a gente também vai ter os gerentes de contas ali pra ter um atendimento mais personalizado no WhatsApp, coisa do tipo. Tudo certo? Validado o suporte? Uma coisa que é importante da nossa empresa, que a gente tá levando muito a sério, é que a gente não tá colocando níveis nos nossos clientes, né? Então, todo mundo tá sendo atendido da melhor forma. Então, se você tá começando no vender no teu online, você vai ter um suporte de pessoas que em outras plataformas, talvez, seriam suporte de quem vendesse milhões, né? É, exatamente. A gente não coloca esses limites aí pra ninguém. Nossa, isso é verdade. Porque como eu já vendi alguns milhões em outras plataformas, eu sei que depois que eu começo a escalar lá, o meu atendimento muda, né? Vira incrível. Eu sou tratado como rei. Só que antes, quando eu tava pequeno lá, os caras que nem sabem. É igual o gerente de banco, sabe? Já viu quando tu... Ah, tu é rico, né? Então, você sabe com o que é, pô. Quando você faz um aporte lá no banco, do nada o telefone toca, né? Oi, meu querido. Quer um cartãozinho? É, agora quando você não tinha nada... Aqui a gente não vai ter essa distinção nenhuma. Não fazemos acepção de pessoas. Isso. Vai ser igual na vida. Da melhor forma. É. E, obviamente, né? A gente também... A gente faz isso pra ter bons clientes. Não adianta ter um suporte muito bom e aí os nossos clientes, enfim, também sacanearem, fazerem coisas erradas. Então, a gente quer realmente filtrar pra ter bons clientes, pra gente conseguir atender todos eles muito bem. E, cara, vamos dar uma corrida depois nesse parque. Pegar um sol, hein? Olha só que vista. 32 graus. 32 graus no Curitiba. Isso é raro. O dia passou, já anoiteceu. A gente nem foi no parque. Estamos aqui ainda na última reunião do dia. E por hoje é isso. Galera, valeu aí por acompanhar mais um vídeo aqui do canal. Vou acompanhar e vou filmar pra vocês o dia a dia aí dos bastidores, de como a gente tá fazendo pra crescer a plataforma. E é isso. Não tem muito segredo. É trabalhar muito, 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 muito pra depois colher os frutos e as pessoas falarem que eu sou playboy ou coisas do tipo. É assim, é normal. Mas vamos lá agora. Vou ver se eu dou uma caminhada no parque. Não é não, meu amigo? Dá tchau pro pessoal. Caminhando no parque? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.